Mais um dia saindo aqui do hotel. A gente tem hoje 120 km, mas cronometrado serão 91, acho. Então, só que nesses 91, sobe 2.700 metros, mais ou menos. Ai, ai, mais um longo dia aí, pelo menos mais umas 4 horas de pedal, no mínimo, no mínimo. E, cara, o negócio funciona o seguinte, pra você estar preparado pra uma prova dessa, não é somente treinar a bike, não, cara. A cabeça tem que estar boa também, justamente porque, meu, essa prova aqui, 90% é você estar com a cabeça boa, justamente pra você aguentar os pontos críticos da prova ali, grandes escaladas, passar fome, passar sede, às vezes. Até porque os apoios têm uma distância até que bem boa entre eles. Então, se você não se programar bem ali, não fazer as contas certinho, não se alimentar bem, não suplementar direitinho, é um fator extremamente determinante aí. E, cara, isso aqui, ó, cabeça. Muita cabeça durante uma prova começa. Sete dias, cara, que nem a gente tá correndo aqui 825 km, cara, com quase 19 mil. Então, não é uma corridinha qualquer, não é. É uma prova bem dura, cara. Se você tem interesse em vir algum dia, venha preparado. Prepare-se pelo menos uns seis meses antes de muito treino, muita hora bike, muita hora bike, que eu digo, é ficar em cima da bicicleta pedalando, treinar bastante. Porque, cara, se não vier com o mínimo de treino possível, tem grandes chances de não terminar uma prova com menos. Quinto dia, a gente tá indo hoje. Falta mais três pedalados. A gente já, cara, uma semana aí, quinta-feira hoje. É, a semana passou rápido, porém, dias longos aí sobre a bicicleta. É, eu confesso que fazia tempo que eu não fazia isso, viu, velho? Ficar pedalando todo dia, cinco horas, cinco horas, cinco horas, sobe três mil, sobe dois setecentos, é complicado. Mas é isso. Vamos para o quinto dia, Tour Transap 2023, tá finalizando. Tchau. Bom, é a etapa cinco, eu vou explicar como é que ela vai funcionar antes de começar o vídeo aqui. Ela vai ser uma etapa até 88 quilômetros, 88, 91, mais ou menos, foi isso. Onde era cronometrado no alto da montanha. Chegava no alto da montanha, subia a montanha, uma hora subindo, mais ou menos, terminava a cronometragem aqui. Então, do 88 até o 120, a gente tinha esse deslocamento. Por que eles fizeram isso? Porque julgaram que estava perigoso a descida até chegar à cidade. Porém, foi perigoso do mesmo jeito, subida, descida, mesmo não cronometrada, descida. Porque estava rolando um rali de regularidade desses carrões aí, Porsche, Mitsubishi, essas coisas aí. Então, os caras estavam subindo, moendo, descendo meio rápido também. Não descia milhão, mas descia rápido, perigoso. Porque era muito carro, muita gente, muito ciclista e estrada estreita. Então, a etapa começou, só para explicar como é que foi essa etapa. Eu, na minha opinião, faria somente a descida controlada e deixaria o resto, que seria muito mais rápido terminar a etapa, até porque estava muito, mas muito quente. A gente chegou a pegar quase 34, 35 graus aí. Para você que não é membro, eu convido você a participar, então, da parte de membros. Lá você tem acesso aos vídeos exclusivos e vídeos mais longos das etapas das provas. E também vai ter o sorteio de dois capacetes. Esses dois capacetes que eu estou aqui em mãos, eu vou sortear esses dois capacetes para quem é membro. Então, aproveita, cara. A gente ainda não... Nós não somos muitos membros, então você vai ter chance de ganhar esse capacete. Esses dois capacetes aqui serão dois ganhadores, é claro. Cara, tem planos de R$8,00 e R$14,00. Além de você participar de sorteios, conteúdo exclusivo, vídeos mais longos. Você participa do grupo do Telegram, tira dúvida diretamente comigo por apenas R$8,00 por mês ou R$14,00 por mês. Vai da sua boa vontade. Um valor insignificante praticamente para você. Dois cafezinhos, três cocas e você ajuda demais o canal, ajuda demais o meu trabalho a continuar com esses vídeos aqui. Muito obrigado, área de membros. Você acessa aqui embaixo no link para você participar e se tornar membro aqui do canal de bike. Muito obrigado. Queria falar desse óculos aqui, cara. Estou, assim, apaixonado por ele. Um puta óculos massa, confortável, super leve. Lente hidrofóbica. Para quem não sabe o que é isso, a hora que o suor escorre aqui na lente, ele não fica parado. Ele automaticamente já desce, escorre e não fica aquela craca de suor na lente. Ele tem uma cor bem massa aqui, na lateral. A lente também, aqui embaixo, ela é totalmente minimalista. A moldura, né? Então fica bem massa no rosto. E combina com qualquer capacete aí. Sem contar que a cor dessa lente e a qualidade que é. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha só. Que delícia que é essa lente, cara. Vou deixar aqui para vocês o link desse óculos da Rupi. Modelo novo, lançamento deles aqui. Eu já estou utilizando aqui na prova na Itália. Olha só a beleza desse lugar. Começamos a subir o primeiro degrau do dia. Gigante. 44 quilômetros. Olha isso, cara. Uma pena que a câmera não consegue passar o que os olhos realmente veem. Fala comigo. Manda uma mensagem para o Rodela. Rodela, eu queria você comigo aqui, amigo. Rodelita. Rodelita agora. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. E uma mensagem para o Pedro. Pedro, saudades. Pedro, em love. Pedro, Thiago Evara. Um revolucionário do amor. Uma coisa solta no meu pedal, né? E subimos. Tá escutando? Não. Somente, cara. Somente que está sabotando. Espetáculo soltou. É somente que está sabotando. Os caras caídos lá, né? É o nome do senhor. Credo. Credo. Cara, o cara é bem pontual. No briefing dele lá, né? Ele avisou, cara. Que a descinda estava com asfalto bom. Para tomar cuidado, porque tinha curvas muito fechadas. Ele estava perdendo muita velocidade. O cara avisou. É. Hoje tinha uns dois caídos lá. Nossa, o seguindo estava arregaçado. E, cara, não tem jeito. Perdeu a mão ali. Ou é guarde-reio. Ou é mureta. Muro de pedra. Adeus, gente. Mas. Não. Não. O que é isso? O que é isso? Olha o tamanho da montanha que eu estou terminando de subir aqui, olha lá, olha as vaquinhas. Já estou subindo a 15km, nossa, média de 5, 4,5% o tempo todo. É a última subida do dia, 65km. 2h40 de prova, bem rápido. Ai, vontade de pular nessa água aqui. Tá muito quente, cara. Se montar logo ali atrás, tá vindo, velho. Nossa, estornantes acabam com a gente. Subindo a 280 watts, 270 de média. É muita coisa. Ainda bem que é só mais essa subida. Terminando, 2,5km. Olha essa vista. Olha de onde eu vim lá de baixo. Impressionante essa prova, galera. Sério. Impressionante. Nossa, galera. Finalmente, cara. Um final ridículo aqui. De tanta subida. Deu 3.050 a cara de subida hoje. E era pra ter terminado, aliás, a etapa terminou com 90km, né? Porque eles julgaram que ia ficar perigoso e tal, o trânsito que a gente ia pegar depois disso. E aí a gente teve que pedalar mais 30km até aqui. Até a base, onde a gente chega, come. Tem a nossa sacolinha ali esperando com sandália, com roupa. E lá tá o macarrão. Bom, eu acabei de chegar. Chegamos, na verdade, Simon e eu. E, cara... Olha, quinto dia. Hoje foi fácil até o quilômetro 90. Depois, pra chegar até aqui, foi uma batalha. Um calor. Parecia que eu tava no Brasil, sério. 34 graus na lata. Teve muita descida, mas também teve muita subida. Foram 15 subindo e 15 descendo. Cara, que bizarrice. Quinto dia... Meu, eu tô só o pó da raviola, sério. Nossa! Que prova duríssima, caraca, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.